Olá gente, Paulo Maués Corrêa com vocês mais uma vez. Está todo mundo convidado a assistir esse breve vídeo, entretanto, devo alertar desde já que se trata de uma proposição de atividade para os meus alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Augusto Meira. É uma atividade que eles vão preparar para mim e aqui é o comando, basicamente é o comando que eu gostaria que eles fizessem, tá bom? Então gente, muito obrigado pela atenção, pela parceria ao longo de todo esse período de pandemia e claro que isso inclui o período em que nós tivemos aulas no ambiente virtual e posteriormente no ambiente da nossa escola, no espaço físico da nossa escola. Nós temos uma atividade avaliativa para cumprir e eu selecionei, como nós estamos com o tempo muito apertado, corrido realmente, eu selecionei alguns vídeos aqui para que vocês desenvolvessem algumas resenhas, né? Aliás, uma resenha só é escolher, dentre os vídeos que eu vou alencar, um para assistir a aula e fazer uma resenha, tá bom? Eu vou, antes de mais nada, apresentar a relação dos vídeos que eu escolhi, comentar brevemente e no final eu dou uma arrematada para dizer com mais detalhes como é que vocês devem fazer esse trabalho, tá bom? Aproveito a oportunidade para convidar aqueles que estão por aqui a primeira vez, caso queiram, para se inscreverem no canal, para me acompanhar aqui nessas atividades, terem aí uma ação de formação paralela, né? Formação leitora, aqui um espaço que complementa o espaço da sala de aula, muitos estudantes já são inscritos e têm me acompanhado, alguns, mas que nem sabiam, né? Então, fica a critério, mas fica ao convite, tá bom? Então, gente, o que eu fiz? A nossa atividade de sala de aula, o nosso programa, a barca do naturalismo para frente. E eu selecionei alguns vídeos que cobrem exatamente esse recorte temporal. Eu fui selecionando, gente, sem necessariamente colocar uma ordem cronológica, seguindo como tudo que tem aqui, né? O meu gosto. Então, assim, adoro Clarice Lispector, vimos alguma coisa muito breve na sala de aula e eu selecionei dois vídeos que são leituras comentadas de contos da Clarice Lispector. Um deles se chama Restos de Carnaval e o outro é o Primeiro Beijo, tá? Quem já conhece, tem um queridinho, né? Já pode escolher aquilo que é mais fácil, mais familiar, melhor dizendo, porque nem sempre o familiar é tão fácil assim, né? Então, Clarice Lispector faz parte do nosso programa e não poderia ficar de fora dessa minha seleção. Eu selecionei logo dois contos dela, tá? Restos de Carnaval e o Primeiro Beijo, ambos do livro Felicidade Clandestina, tá? Selecionei da mesma forma dois contos, né? Com leituras comentadas, aliás, uma é leitura comentada, a outra é uma exposição. Caso queiram acompanhar a obra integral, tem um vídeo paralelo que vocês podem buscar aqui no canal, aliás, no link da aula, tem um... no próprio vídeo da aula, tem um link, né? Um card pra acessar. Eu tô me referindo a cartomante do Machado de Assis, tá? É um vídeo que tem só análise, mas eu faço uma contextualização, né? E o outro vídeo sobre o Machado de Assis, que eu escolhi, é sobre Missa do Galo. São dois dos meus contos prediletos desse autor, que é, acho que, um dos principais, se não o principal da nossa literatura. Tá bom? Então já temos aí Machado de Assis e Clarice Lispector, um no século XIX e a outra no século XX. Selecionei três vídeos sobre poesia, são análises do texto poético, né? Então, um é o Carlos Drummond de Andrade, o poema selecionado é Lagoa, acho que nós tivemos uma aula a respeito desse poema. O outro é o Anel de Vidro, do Manuel Bandeira, o Manuel Bandeira sempre com destaque por aqui. E selecionei Cecília Meirelles com um poema que eu adoro, que é o Colar de Carolina. Então, nós já temos sete itens aí. São três poetas modernistas, né? E no âmbito do modernismo ainda, só que na prosa, eu selecionei uma live que eu fiz, né? Que acabou sendo uma leitura comentada mesmo, do primeiro capítulo do Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Que é um romance fundamental na nossa história literária. Assim como também é fundamental uma outra obra, que é uma Cunaíma, do Mário de Andrade. E, da mesma forma, fiz uma leitura comentada do primeiro capítulo dessa rapizódia, que é fundamental, né? É essencial para o estudo e entendimento do nosso modernismo, da nossa literatura como um todo, né? Já que ela dialoga com outros contextos. E uma voz feminina, mais outra, né? É a da Lígia Fagundes Teles. E eu escolhi um conto que eu adoro, que é Venha Ver o Por do Sol, tá? Fiz uma live a respeito, também leitura comentada. Para a gente dar uma ampliada nesse universo lusófono, eu escolhi um autor que não é brasileiro. É o Miacuto, com a leitura comentada de um breve conto aqui, maravilhoso, chamado Prostituição Auditiva. Então, fica mais essa opção. E o último, completando 12 possibilidades para vocês acessarem, uma live que é a leitura comentada do texto do Inglês de Souza. Um breve conto chamado O Baile do Judeu, tá? Gente, esses vídeos todos que eu vou colocar na descrição, não vai escolher o primeiro que você assistiu, né? Veja pelo menos mais de um, e aí você escolhe aquilo que falou melhor com você, que dialogou melhor com você, tá bom? Então, a missão é muito breve, gente. É uma resenha, no máximo vai levar umas duas páginas, isso para aqueles que são mais férteis no uso da palavra. E como é que se faz um trabalho desse porte? Primeiramente, você vai ter que apresentar o trabalho, né? Apresentar o seu objeto. Então, vocês vão descrever o que eu faço na aula e, depois disso, vocês vão fazer uma apreciação, destacar o que mais gostaram. Se quiserem, fiquem à vontade para tecer críticas, fazer sugestões fundamentadas, evidentemente, tá bom? Então, basicamente, o trabalho é esse, não tem muito o que inventar. É assistir às aulas e produzir um texto a respeito de uma dessas aulas que você selecionou de acordo com o seu gosto. Tá bom? Acho que é isso. Obrigado, gente. Antecipadamente, desejo bom recesso a todos vocês. Essa correria vai passar. Vocês vão passar por mais um rito, né? Conclusão do ensino médio. E, em breve, vocês estarão, não tenho dúvidas disso, atuando como estudantes universitários. E, claro que isso nos deixa, a todos nós, do Augusto Meira, muito orgulhosos pelo sucesso de vocês. Tá bom? Grande abraço a todos. Boa atividade. E o último detalhe, né? Vocês vão encaminhar esses textos para o meu e-mail. Tá? Ou, então, podem mandar também para o número do WhatsApp que vocês têm. Eu prefiro por e-mail, gente. Trabalho tudo no computador, tá bom? Eu vou deixar na descrição o meu e-mail. Em todo caso, é paulomauescorrea.com.br É tão antigo esse e-mail que o Yahoo ainda tem BR. Tá certo? Já uso há muito tempo. Então, gente, brigadão. Boa atividade. Aguardo a entrega desse material. Vocês sabem que tem só até o final de semana para produzir. Produzir e encaminhar esse material para mim, porque eu preciso corrigir, avaliar e atribuir um conceito que deve ser lançado na segunda-feira. Olha, hoje, quarta-feira. Então, por favor, não deixem para mandar na segunda-feira, porque aí eu vou estar dando aula o dia inteiro. E não vou ter condições de corrigir para lançar o conceito. Vocês vão ter problema. Então, gente, por favor, no limite do limite, mandar até o sábado. Tá bom? Aguardo, gente. Muito grato. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.